Música Onde houver dois ou três cristãos reunidos em oração Na unidade em Cristo, paz e bem. A experiência da oração comum durante cada um dos oito dias da semana de oração para a unidade dos cristãos, ajudou os cristãos da pequena vila de Madonna a se reunir na amizade. Um fruto particular destes encontros foi a abertura de uma capela de oração ecumênica. No centro da vila, os cristãos de Madonna ali se reúnem para rezar, continuamente ao longo de todo o dia. Enquanto o povo de Deus é dividido e os cristãos não se reconhecem entre si, nós somos assim como Jesus na Samaria, estrangeiros em terras desconhecidas. Com as nossas necessidades de segurança, de frescor e de repouso. Música Dá-lhe provas de prudência e sede sóbrios, a fim de poder lhes orar. Antes de tudo, tende um constante amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Praticai entre vós a hospitalidade, sem murmuração. Ponde-vos, cada um conforme o dom recebido, a serviço uns dos outros. Música Como podemos encorajar a hospitalidade mútua entre paróquias e comunidades do nosso território? Tem um lugar em nossa vizinhança onde os cristãos de tradições diferentes podem se reunir para rezar? E se for o caso, podemos favorecer a criação de um lugar deste tipo? Vai haver uma outra pessoa, vai haver, vai haver uma outra pessoa. Senhor Jesus, Tu pedistes aos Teus apóstolos de vigiar e de rezar contigo, que nós possamos oferecer ao mundo tempos e lugares privilegiados que lhe permita de se regenerar e de encontrar a paz para que rezando com outros cristãos, cheguemos a Te conhecer ainda mais. Amém. Música Música